Olha a favelheira do CESF, será a que ele é, será a que ele é. Olha a favelheira do CESF, será a que ele é. Caliambex, fantasias de melindrosas, colombinas, pierros e papangus são do século passado. Mas aqui em Caldas Novas, você volta no tempo e encontra tudo isso com muita alegria e programação musical. Em 2019, o carnaval é só em março, mas em Caldas Novas começa em fevereiro. Nas terças e sábados de fevereiro, teremos desfiles de carros antigos, foliões fantasiados, bonecos gigantes de Olinda e bandinhas que relembram os sucessos das marchinhas dos carnavais antigos. Monte o seu bloco, traga a sua família e venha curtir momentos especiais no carnaval antigo de Caldas Novas. Quarta, 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 quarta Obrigado.